Oi pessoal, tô voltando aqui no canal pra falar pra vocês que eu tô fazendo uma nova videoaula e foi uma blusa que uma seguidora minha pediu. Na realidade eu achei que esse ano eu não fosse fazer mais nada, mas eu não consigo ficar sem fazer nada, né? Só que assim, eu não vou falar a data que eu vou colocar a videoaula no ar porque eu tô com a minha vida um pouco corrida, então às vezes eu falo que vou colocar na semana seguinte e não dá, então fica chato, né? Então eu não pretendo não falar a data, mas a blusa que eu tô fazendo essa daqui, ó, foi uma seguidora minha que me pediu, que deu a sugestão, né? E eu achei legal, já comecei a confeccionar, ó, ela tá linda, eu comprei essa linha aqui, ó, ela é prata e tem uns brilhos lindos nela, ó, é a Anne Brilho da Circo, se vocês quiserem ir, se gostou da proposta, quiserem já ir comprando os materiais, pode ir, pode ir comprando. Eu vou usar minha agulha de 3mm, apesar que aqui, ó, eles, a sugestão deles é a de 1,75, só que eu quero uma blusinha mais soltinha, mais levinha, então eu tô fazendo. Olha como ela tá ficando molinha, gostosa. E se vocês quiserem já ir comprando, se gostaram, ou compra a linha que vocês quiserem, viu, pessoal? Porque essa blusa pode fazer com qualquer linha. Eu dou a sugestão, vocês escolhem a linha que vocês quiserem. Eu até fiz aqui, ampliei o esqueminha dela, ó, pra me enxergar melhor com sua meia cegueta. Eu vou pôr pra vocês também, quando eu começar a fazer a videoaula. E é isso aí. Essa é a minha proposta, eu quero ver se eu acabo ela pra mim usar no Natal, que eu achei que ela é muito bonita. É isso aí, pessoal. Eu só peço pra vocês que, quem não é inscrito, se inscrevam. Quem gostou, dá um joinha aí pra mim. E, ó, não esquece, ativa o sininho, porque o YouTube, vocês ativando o sininho, e o YouTube avisa vocês quando eu postar a videoaula no ar, tá bom? Até lá, então. Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês e toda a família. Um beijo.